O que é sucesso? Nossa vida já não tem valor Vivendo o seu nome O que interessa nessa vida O meu que tenho e o senhor que sou Deixa o vaqueiro falar Vê ouvir o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar Você ouvir o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar Você ouvir o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar Você ouvir o que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela vem lá no parque eu ver Na rua de terra, ela só anda de água O vaquejado, ela faz aula de inglês Tô com ela, isso olha que pra mim tanto faz E não importa a chuva, o lugar onde Quando estou contigo, tudo que a nossa volta já não tem valor E vi no seu nome, o que interessa nessa vida Não é o que tenho e sim o que sou Deixa o vaqueiro falar Você ouvir o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar Você ouvir o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro falar Você ouvir o que você quer ouvir E deixa o vaqueiro aqui falar Você ouvir o que você quer ouvir Que vai, que vai